Na lua nova Teu segredo Mas se desata Na mesma volta e abre no ar Com teu sorriso De mariposa solto no ar Por toda sala a mesma fala Quando tu passas Do teu perfume Campo florido que me delgaça Assim bailando no contra-luz Mostra magia De mariposa que não se acaba O clarear do dia De onde sacaste teu jeito mimoso Da flor junto ao todo interno mirar Talvez a cordeona de voz correntina Seja cafetina e teu brilho a bailar De onde sacaste teu jeito mimoso Da flor junto ao todo interno mirar Talvez a cordeona de voz correntina Seja cafetina e teu brilho a bailar Por este imbalo perco o cavalo quando te vejo Da mão esquerda que atarde do meu desejo Não fosse o pala e a aba do basto pra me salvar Botava em jogo minha alma inteira pra te abraçar Tudo na vida tem o início e tem o seu fim Te foste embora e o saludo deixou pra mim Ficou teu jeito na voz da Caipa e da melodia De mariposa que não se acaba o clarear do dia De onde sacaste teu jeito mimoso Da flor junto ao todo interno mirar Talvez a cordeira de voz correntina Seja cafetina e te obrigue a bailar De onde sacaste teu jeito mimoso Da flor junto ao todo interno mirar Talvez a cordeira de voz correntina Seja cafetina e te obrigue a bailar Música